E a gente está aqui, nessa gotinha de nada, somos literalmente uma pequeníssima partícula no organismo universal. Provavelmente sejamos menos que uma célula apenas no organismo da nossa galáxia. Se pensarmos na extensão do universo conhecido, menores ainda nos tornamos. E se imaginarmos o significado de universos múltiplos, literalmente a nossa existência é a existência daquilo que do ponto de vista do tamanho nem é, nem existe. Somos praticamente invisíveis para quem olhasse com proporções universais para nós, não seríamos acháveis neste universo. Agora, o universo inteiro, segundo a ciência, iniciou de algo tão mínimo, tão indizível que era do tamanho de uma ervilha, a massa cósmica universal adensada, na teoria do Bang Big Bang. No entanto, é ainda menos do que isso de fato, porque a palavra de Deus nos diz que o universo foi criado das coisas que não existe e nem são. Então, veja bem, tudo que no universo não tem importância é o tamanho das coisas. No universo, o que tem significado é a qualidade, a densidade dos coisas. Na teoria do Big Bang, essa massa universal toda que a gente até aqui detectou, com todos os mistérios, inclusive de massa negra e tudo mais, tudo isso teria vindo de uma concentração de massa e de espaço-tempo do tamanho de mergulha. Explodiu e miraculosamente ganhou a proporção daquilo que pra nós é quase infinito. Aí tem gente que me pergunta, escuta, escuta, como é que Deus se interessa por mim que sou tão pequeno? Pelo amor de Deus, pelo menos em nome da ciência, acredite que o que é pequeno é tão grande quanto o que é imensamente indescritível no seu tamanho e quantidade, porque o imenso veio do nada. Ora, se no mundo físico o imenso não veio do nada, por que que ainda há gente que me pergunta se eu creio que Deus estava em Cristo? É a coisa mais simples, se o universo estava no nada ou estava no algo do tamanho de uma semente de ervilha? Qual é o problema de que o eterno se adense no homem? E que habite entre nós? E que entre do outro lado da matéria, como a gente viu aí, entramos numa gota d'água, cheia de vida, porque o grande e o pequeno são apenas parte da mesma coisa. E o que vale não é o que é grande nem o que é pequeno, é o que é consciente de si. VNV TV O canal é você VNV TV VNV TV VNV TV 4 Legenda Adriana Zanotto